Terminou Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas me beijando Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas me beijando Terminou Bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mas em menos de um mês a gente tromba na rua E a minha felicidade tá mais feliz que a sua Me ver doendo, te dói E a prova disso tá aí Água no zói Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas me beijando Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas me beijando Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer, mas me beijando Oh, 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 oh